Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu estou de... Ranger! Tanto que vocês pediram pra eu roubar, só que o seguinte, primeiro de tudo, pegue a gente lá no Instagram, que lá você fica sabendo de tudo muito antes que aqui no canal. Vai estar aqui ó, meu arroba, o arroba do Matheusinho, então não esquece de seguir a gente lá, dar aquela moral, deixar aquela curtidona nas fotos, comenta, que lá a gente fixa tanto aqui no YouTube, comentário top, quanto lá nas fotos também, então vai lá participar. E se inscreve no canal do Matheusinho, Matheusinho já está com quantos inscritos, Matheus? 11 mil já. 11 mil, galera, já dá uma monetizada, né Matheus? Já. Então vamos ajudar ele a crescer cada vez mais, que ele está sempre aqui comigo, me dando uma moral, uma força, me ajudando a gravar. Então galera, hoje eu fiz uma loucura, o Jonathan saiu de Camaro, resolveu umas coisas lá pra Itajaí. Uma molecada junto, ele é doido, né? Botou uma molecada naquele carro pra acelerar, né? Porque ele só sai com aquele carro pra acelerar, né? É, só pra fazer. Ai, senhora, e meu filho ainda tá junto. Fiquei sozinha em casa, aí eu peguei, eu tinha que vir aqui na faculdade. Mostra aí, Matheus, eu tô na faculdade, gente, dá pra ver? É isso aqui, a faculdade. Não tem o nome, né? É, isso tudo aqui. Isso tudo aqui. Então, porque eu me formei esse ano, glória a Deus, Alu, e eu terminei minha faculdade de pedagogia. Pra quem não sabe, eu fazia pedagogia. E depois de muito trabalho, muito sufoco, muita luta, eu consegui terminar minha faculdade. Nome de Jesus, glória a Deus. E agora eu tenho que pegar o meu canudo. Eu me formei em pedagogia pra virar youtuber. Pra roubar carro dos outros. Esse mundo tá perdido. O que eu tô fazendo na minha vida? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Enfim, eu roubei o carro. Peguei a Ranger. Porque o que o... O folgado já, talvez. Deixou a chave lá e disse, ah, nega, vou sair de Camaro, tu faz favor pra mim, lava a Ranger. Que tá cedida, suja, né? Que foi pro... Tu percebendo? Tá bem suja. Que ele foi pro... Não, olha, passa pertinho. Vê se aparece na câmera aí, ó. Nossa, dá pra ver tudo na câmera aqui. Nossa. Olha isso. Que ele foi pro... Pro sítio, que não sai daquele sítio, né? Não sei porque ele não vai morar lá. Eu acho que ele tá fazendo a caverna. Ele devia morar na caverna, né? É, isso que ele tá fazendo lá. Aí vem só final de semana ficar comigo. Uh, beleza. E aí, o que que eu fiz? Peguei a Ranger, vim, ó. Tinha dentista, eu tinha um monte de coisa. E ele querendo que eu ficasse lá em casa lavando o Camaro. Errou! E peguei... Laca, lá, Camaro. Lavando a Ranger. Peguei a Ranger, vim resolver meus B. Ah, meu irmão, ele não faz ideia. Só que... Primeiro eu vou descer lá. Vou lá ver, depois eu conto pra vocês o que que tá sucedendo. Por que que eu comecei o vídeo. Que na verdade eu não ia gravar porque eu tava sozinha. Então eu ia fazer a merda toda sozinha, quieta e em off. Que ninguém ia saber. Aí eu pensei assim, ó. Eu vou chamar o Matheus pra ser meu cúmplice. De nada apareceu lá em casa com o Ranger. E se rolar, eu vou gravar. Quando eu tô vendo que o negócio vai feder mais do que eu imaginei que podia feder. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Que? Então eu vou gravar, né? Até eu vou saber. Pra ter provas. Eu vou lá. Matheus, ó. Lá dentro da faculdade não pode gravar. Não pode entrar mais que um. Então você aguenta aí. Quase não tem nada a ver com isso. Vamos ver se eu volto com o meu cano na mão. E só fique orando aí porque o bagulho hoje vai ser louco. Por isso que eu tô gravando. Porque senão eu preciso ter provas que se eu morrer eu for assassinado. Eu tenho provas no meu celular. Aí eu já termino de gravar e já subo pro YouTube, entendeu? E daí já tá lá. Porque o negócio tá feio hoje. Já vai. Reze por mim. Mil milhão de anos depois. Por que não? Mas aqui o escritório da minha faculdade. Não sobe ali a vã lá embaixo? Nossa, eu não vou lá naquela muvuca com esse carro desse tamanho nem a pau. Aonde? Aí o cara falou pra mim ali na vã nova, ali perto do cartório. Aí o cara falou pra mim ligar primeiro pra eles que daí eles vão falar o que eu preciso levar de documentação e como é que tá a situação pra poder fazer o pedido do meu canudo. Mas vai ganhar. Eu não sei, né? Eu vou ter que ligar lá primeiro. Eu vou esperar chegar em casa pra ligar, né? Entendi. Porque não adianta eu ir ali agora. Daí eles vão me dizer tudo que eu tenho que fazer. Que daí eu só vou ali pra pegar, fazer a retirada do canudo mesmo. Ou eles até me mandam por e-mail. Não tem mais aquela parafernália que te anda, entendeu? Parece. Fiquei triste. Achei que eu ia pegar uma canuda hoje. Eu queria cerimônias. E não sei que era um anúncio. E não sei que era um anúncio. Então tá. Tem que ver a realidade agora. Você gravou o vídeo, você? Eu não. Pra que eu vou gravar? Ué, grava, filho. Prova a sua honestidade e a sua inocência. Porque o bagulho vai perder. Por quê? O que você tá indo? Ai, eu vou ligar o carro. Ô, vamos dar um rolê? Não. Tá doido. Vamos dar um rolê? E se bate esse carro? Sabe o que que tá acontecendo? O Jornal ligou pra mim. Que tá indo pra casa. E que ele quer comida. Que ele não comeu ainda. Sério? Só que ele não sabe que eu tô na rua de Ranger. No movimento agora. 5 horas da tarde. Ah, queria que fosse dead. Bora? Bora. Dá um rolêzão. Não vou pra casa não. Não. Sério? Não. Vou pra casa. Olha, não assumo esse B.O. O problema é todo seu, tá? Não vou pra casa. Vou dar um rolê. Decide o que que você quer fazer. Vou dar um rolê. Ah, meu Deus. Com o Sonzão no tal. Ai, eu não posso perder essa oportunidade de Ranger, tal. Tá uma vez na vida, né? É uma vez na vida. Olha o tamanho desse carro. Depois ele nunca mais vai deixar pegar mesmo. Foi só hoje. Tá, Matheus. Então vamos dar aquele rolêzão? Que rolê? Vamos dar aquele rolêzão. Não, vamos pra casa. Não sei se daí é de dar rolê. Vamos, né? Vamos pra casa. Ô, vai feder de qualquer jeito, Matheus. O Jonathan não sabe que eu saí de Ranger. Mas pelo menos vai ser menos pior, porque vai que aconteça alguma coisa. Não vai acontecer nada, Matheus. Vai, da última vez eu escutei isso. Não, da última vez eu tive um pressentimento que não era pra eu ter ido. Hoje eu tive pressentimento assim, ó, pega o carro e sai. Não. Não sei se era a voz que eu ouvia no meu subconsciente hoje. É, mas agora tá o meu, porque hoje eu acordei ruim. Ah, isso aí é verme. Mas também pode ser, mas não é. Ou então você está gestante. Você está gestante? Aqui tem brites. Ixi, verdade. Vai pegar a direita, a dobra esquerda e vai... Pega a direita, a dobra esquerda. É. Matheus, mas você está gestante então? Eu deve estar uns... Não, eu vou descer aqui, eu não vou subir, porque eu não vou pegar BR. Por que não vai? Mas a caminha de casa vai pra lá? Eu vou dar rolê. Que rolê, Jana? Sério, hoje eu acordei meio estranho. Ah, isso eu já falei pra você. Tô sentindo alguma coisa estranha. Mas eu já falei pra você o que que é. Mas não é lombriga. É lombriga ou você está gestante. Não é. Matheus, quem que engravidou você? Foi o Antônio ou foi o Jonathan? Sai fora. Fica os dois de putaria com você. Sai fora. Não, é sério, vamos dar uma rolêzão lá. A gente não tem o... Matheus, depois de eu ter pego o carro hoje sem pedir pro Jonathan, ele não vai deixar mais eu pegar o carro. Ah, mas vai ser menos pior, vai que acontece alguma coisa. Não, não tem o que acontecer aqui. O que vai acontecer? Muita coisa que pode acontecer agora é parar nós na Brits. Mas o carro tá em dia, tá tudo certinho? O problema é se o carro bater atrás e ele vai parar embaixo da caminhonete. O documento tá aí, tá tudo certinho? Não tem o que der a breu, ó. Bom, galera, então é isso aí. Vamos meter o pé pro nosso rolêzão. Não, pra casa. Rolê. Metei o pé pra casa. Rolê. Tá meio ruim hoje. Isso aí. Já foi que você veio. Não, ela tá avisando então. Baixa esse treco aí que eu tô ficando cego. Pessoal, vamos pra casa, vamos ver o B.O. Que vai dar, vai dar B.O. De qualquer jeito. Por isso que eu queria dar um rolêzinho e aproveitar. Então dá um rolêzinho e o caminho de caça. Eu não queria dar um rolêzinho, não. Eu queria dar um rolêzinho, não. Eu queria dar um rolêzinho, maneraço. Somos um talho. Então desliga essa p***a desse vídeo que aí vamos... Não, eu quero gravar as provas. Matheus, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Entra Matheus. Entra, Matheus. Entra, caralho. E aí, aí, perrou. Fecha, fecha. Ele não me enfiou, é impossível. Como que ele não viu? Ele vai dar a volta, ele vai dar a volta. Será que ele vai dar a volta? Ele foi dar a volta, Jana. Ah, porque ele quis fazer graça. Vamos embora. O que que eu faço? Eu não sei o que você faz, professor. Eu achei que ele ia parar aqui e ia me arrancar de dentro do carro pelos cabelos. Eu estranhei ele não parar. Será que ele vai voltar? Ele deve estar fazendo sabe o que? Stories do Camaro. Será que ele vai voltar, Matheus? Ele viu, é óbvio que ele viu. Deixa eu desligar as luzes. Cadê o botão das luzes? Cadê, Matheus? Ferrou pra você, hein? Ferrou pra você. Será que eu vou embora ou será que eu espero voltar? Eu não sei agora que você vai. Eu estranhei ele passar reto. Ele me viu aqui. Impossível que ele não tivesse visto o carro dele. Se bem que aquele dia ele passou pra mim de fusca e não viu, né? É. Aquele dia tava de ranja, né? O que será que eu faço? Vou pra casa. Vou tentar em casa e se esconder. Ele tá fazendo a volta. Ele tá vindo lá, ó. Tá vindo? E agora? Vou esperar. Não. Ele vazou. Matheus, será que ele não viu que era o carro dele? Ué? Será que eu vou atrás dele? Vamos atrás dele? Vamos. Vamos atrás dele. A gente tá aqui pra fazer merda. Vamos atreta de varício. Impossível ele não ter visto. Impossível, né? Mas também ele passou muito rápido. É. Será que é loucura eu ir atrás dele? Será que ele vai ficar mais puto ainda? Porque eu ainda consigo chegar em casa antes dele, né? Dá tempo, né? De se esconder lá, né? Mas tu não lavou o carro. O que ele vai falar? Vai dar uma treta do mesmo jeito. Ele vai ver que tu saiu. Vamos atrás dele, foda-se. Já que eu paro de treta, você abusar levou. Vou aparecer na frente dele. A luz já é acesa ainda. Não, a gente desligou. Ela desligou? Cheguei lá, acende a luz. Aqui eu tenho que parar, né? Aqui tem que parar. O que é isso que eu faço? Ah, o Jorge tá junto. Tem uma rinca lá. Olha, cuidado. Esse carro vai vir aí. Será que não vai dar biócrita pra andar aqui no carro? Meu Deus. O que fizeram? A bagunça que fizeram? Peraí, varejo. Ele saiu, ele saiu. Ele vazou, deixou do moleque. Pergunta pra vocês, moleque, o que aconteceu? O Jorge tá aí. Olha o outro. Passar por cima desse aí. O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Sai que eu não posso, no carro do teu marido. Vai lá ver como que tá lá. O que vocês fizeram? Vai que eu posso, no carro do seu marido. Olha aí, o Jorge louco. Ó, o outro que eu sou jamais aí no carro. Fecha o vidro. Meu Deus doente. Sai fora, Pia. Olha o senhor que eu tô com o terror. Que merda. Ah, agora eu vou atrás, quero saber que porra é essa. Olha só, o Jorge bem doido. O Jorge bem louco. O que, tomou uns deg? Vou fugir desses loucos. Não, vaza, vaza. Vai, vai. Toma um vaza. Vai fora. Tá tudo louco, tá tudo louco. Não, só os doido. Meu Deus, eu vou meter o pé. E agora, Matheus, vou pra casa, né? Acho melhor, né? Melhor, né? Da Bela, viu que ele saiu doido, né? Ainda vou chegar em casa com fome, sem comida. E eu não fiz comida ainda, meu. Vai sobrar mais ainda pra mim. Muito o pé pra casa. É, galera, chegamos. Ele tá fazendo de conta que nem viu nós. Vamos lá, vamos com a mano. Vamos ver se as portas desce de fininho. Não adianta. De conta que não vai com nada. Calma, tô descendo. Calma, tô descendo. Por que vocês deram fogo de mim lá antes de me virar? Eu não dei, eu ainda fui atrás de você, mas você tava nervoso. Aquele outro lavei e jogou um monte de pedra no teu carro, ó. Aqui lá, ó. Só um zerinho. Aham. Fez um monte de zerinho em volta do teu carro, ó. Vai, olha, deve tá tudo picado aí de pedra. Deve ter batido também, né? Foda, né? Vou dar uma olhada aqui. Vou bater na tua cabeça, ó, abusado. É, bati que eu vou pegar. Não bati, não. Eu precisava ir no dentista. Você saiu e me deixou de pé. Deve ter batido no carro, com certeza. Não, eu ainda trouxe café. Não trouxe o Matheus café pra ele? Não, mas não vai confiar em ninguém, cara. Você me deixou de pé. Você me deixou de pé. Tá aqui, ó. Você tá fodido aí, meu irmão. Não tem nada a ver, ela apareceu lá do nada. Tá inteirinho. Eu não vou deixar mais coisa mostrando ali. Não bati. Ah, não tem nada a ver? Tem o meu rodo aqui, ó. Isso é coisa do Jorge. Não tem nada aí, ô Jorge. Isso é coisa do Jorge. Isso é coisa tua. Você que bateu, arranja. O que que eu tenho a ver? Não tem nada a ver com isso. Fim. Cala a boca, ó. Ah, não viaja, amor. Ela que apareceu lá em casa. Ela que apareceu lá em casa, ó. Na verdade, eu vou entregar, porque você me entrega. Eu tava em casa, bem de boa, e eu tinha que meu dentista ia chamar o Uber. Ele falou assim, ó. O Jonathan mandou eu lavar a arranjinha dele. Deixa de ser boba, pega a arranjinha, vem me buscar e não manda em casa. Mentira, Jana, mentira. Não falei, não. Não fui eu com minha culpa. Ei, ó, vai, vai quebrar o carro. Vai quebrar o carro, burro. Ei, olha aí, ó. Não, nada a ver. Ei, foi culpa dela. Tinha nada a ver com isso. Ó, Jana, é assim, é assim, Jana. Sai, ó, vai trocar o dedo. Sai, Jana. Não vou te dar. Tem o B.O. Ei, ó, tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. De novo, Jana? Nossa, que traíra. Claro. Ó. Sai, foco. Pega essa bosta. Ei, tá tudo gravado aí. Tá tudo gravado aí. É, soma o B.O. agora, soma o B.O. Ei, não, não. Ei, não, não. Não, não.